Não briga ali, ó. Nessa tarde, calorosa, nesse momento, eu vejo o quanto o povo de Garapagane quer a mudança, a mudança do poder. A nível de escala estadual, nós estamos apoiando o Conselho para o deputado estadual Andréia e para o deputado federal, Ildo Rocha. Meus irmãos, eu quero dizer a vocês, nossa cidade está precisando de melhorias na saúde. Nós estamos com a saúde, como se dizia antigamente, que a saúde estava na UTI, hoje nós estamos na certeza que a saúde em Garapagane já passou da UTI para o outro lado. E infelizmente, meus amigos, a nossa situação dentro da saúde é precaríssima. Então, eu acredito que com a Andréia Murat, filha de Ricardo Murat, secretária de saúde do Maranhão ao nosso lado, e o Garapagane está de parabéns, porque o Garapagane vai ter hospital estruturado, com médicos trabalhando e não encaminhando para outros municípios. Nós queremos mudança na saúde, principalmente na saúde. Então, meus amigos, eu quero dizer a vocês, esse é o momento de reflexão que todos nós temos que mudar a partir do próximo mês, na hora de votar, nós não podemos perder esse compromisso cívico, um compromisso sério em que as pessoas têm que votar com convicção para que a gente possa dar o melhor na hora da nossa votação, e não como eles fazem, comprando voto. Eu digo sempre, nessa luta contra a compra de voto, eu voto todo o tempo, porque eu não acredito que político que compra voto, político que compra, que quer comprar o voto eleitor, ele não tem compromisso com a população. Então, meus amigos, nós estamos com os pés firmes no chão. Agradeço a vocês que estão aqui nos ouvindo e que façam essa reflexão para que na hora da votação a gente tenha uma votação expressiva para André Amorá e o do Rocha e Lobão Filho, porque essas pessoas têm compromisso com o Maranhão. Eu trabalho na rede do Estado e eu posso dizer a vocês, são muitos hospitais da gestão da Roseana que vai dar sequência...